Pessoal, olha só esse dado. Empréstimo consignado, número de pedidos de empréstimo consignado entre aposentados e pensionistas. Em 2019 foram 32 milhões, em 2020 37 milhões e em 2021 40 milhões de pedido. Isso demonstra o endividamento gigantesco da classe e o enriquecimento dos bancos. Então, se vocês me permitem dar uma opinião aqui, eu sou contra. Fui contra a concessão da margem de 5% agora em 2022, porque eu acho que o governo não está ajudando em nada, endividando ainda mais a população. E eu vou mostrar aqui para vocês como que o banco está ganhando muito em cima disso. Os bancos não perdem nunca e dessa vez estão ganhando mais do que nunca. Então, particularmente eu sou contra, eu sei que muita gente precisa, mas para mim o governo tinha que ter concedido o 14º salário. Aí sim seria uma ajuda. Endividar ainda mais os aposentados e pensionistas não é solução. O ano que vem, daqui a pouco, assim que o dinheiro acabar, volta todo o endividamento e a pessoa não tem mais onde tirar. Vai fazer o que? Vai subir a margem até 80%? Não adianta. Então, para mim, respeito à opinião de vocês, para mim, foi uma medida totalmente equivocada e para favorecer os bancos. Mas eu vou provar aqui para vocês. Primeiro recado que eu tenho. Para quem não sabe, pouca gente sabe disso, o teto de juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, ele passou a ser maior desde o final de 2021. Então, havia um teto em que os bancos pressionaram, pressionaram o governo e conseguiram subir esse teto. Olha só, o empréstimo consignado, ele agora tem um limite de taxa de juros de até 2,14 ao mês, contra os antigos 1,8% ao mês. Esse era o teto. Então, o governo permitiu que os bancos subissem até 2,14. Já nas operações realizadas com cartão de crédito, o teto passou de 3% para 3,06%, porque é bem menos utilizado. Mas de 1,8% para 2,14% aumentou consideravelmente. E aqui, pessoal, é o seguinte. Quem já tinha empréstimo rolando, beleza, não tem problema, vai continuar aqui com esse teto de 1,8%. Quem pegar novos empréstimos, vai para o teto de até 2,14. Como é que os bancos vão ganhar muito dinheiro agora com a questão dos 5%? Eles vão pegar, vão vender empréstimos novos já com a taxa nova e eles vão pegar também, vão ter a possibilidade de refinanciar esse empréstimo antigo que você tinha a uma taxa de 1,8%. Refinanciar ele através de parcelas mais longas. Consequentemente, vai baixar sua parcela, mas você vai estar pagando um juros maior. Então, fique muito atento que essa é a jogada do banco agora. Com o aumento da margem, a grande procura, além de vender novos empréstimos, eles vão oferecer o refinanciamento para vocês dos empréstimos que vocês tinham com taxa até 1,8%. E aí, eles têm a oportunidade de rever esse empréstimo e aplicar uma taxa maior para você. Você não vai perceber porque as parcelas vão ser mais longas, portanto, vão ter parcelas mais baixas, né? E aí, você não percebe e eles vão estar aplicando essa taxa maior. Então, fique muito atento. Eu repito aqui para vocês, o banco nunca perde. Se for possível, deixe aí nos comentários, o banco nunca perde. Para quem não chegar ao final desse vídeo, saber do que a gente está falando, certo? Esse é o primeiro alerta. Fique muito atento. Pergunte qual que é a taxa do seu empréstimo atual e qual que é a taxa que vai ser aplicada no refinanciamento para utilização dos 5%. Os juros dos consignados estavam inalterados desde março de 2020, quando o governo havia anunciado uma redução nos módulos de crédito para dar mais recursos aos aposentados e pensionistas e, assim, atenuar os efeitos da pandemia. A partir de 2022, a chamada margem de empréstimo consignado chegou a voltar para 35%, sendo 30% normal, mais 5% de cartão. Mas agora, com a publicação dessa nova MP, esse limite foi ampliado novamente para 40%, sendo 35% para empréstimo consignado, mais 5% para cartão. É quase metade aí. Inclusive, tem projeto de lei que quer autorizar 45%. Eu, particularmente, sou contra, acredito que há uma falta de cultura, né? Com relação às nossas finanças no Brasil, educação financeira, e por isso que os bancos deitam e enrolam aqui. E aqui, pessoal, preste muita atenção. Após a divulgação da margem de 5%, o Banco Central emitiu algumas orientações antes de você contratar. Então, além do que eu falei, preste muita atenção. Não faça qualquer pagamento adiantado para obter empréstimo, tá? Isso é um tipo de fraude muito comum. Deposita tanto aqui nessa conta que a gente vai liberar 2x aqui para você. Então, tome cuidado. Isso é golpe. Isso é golpe. Você não tem que depositar nada antes de conseguir o empréstimo. Pesquise e compare as taxas de juros e condições oferecidas por outros bancos. Em especial, repare no custo efetivo total, que resume o custo total da operação em percentual. Verifique se o banco está autorizado a funcionar pelo Banco Central e se tem convênio com a sua fonte pagadora. Por exemplo, no caso dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS, se a instituição está conveniada com o INSS. Nunca assine um contrato ou uma proposta de contrato em branco, tá? Tome cuidado com isso. Você assina ali em branco e ali depois eles vão colocar as condições. Não aceite a intermediação de pessoas com promessas de acelerar o crédito. Isso é golpe também, com certeza. Não forneça cartão magnético ou senha do banco a terceiros. Não há necessidade. Lembre-se de que esse tipo de operação representa dívidas que poderão afetar a sua renda pessoal e familiar futura, em razão do desconto mensal com o pagamento do empréstimo. Caso queira fazer a transferência do contrato para outro banco, leia atentamente as informações sobre essa portabilidade, principalmente qual a taxa de juros que está sendo aplicada. Recomendações agora que o INSS também fez após a liberação da margem de 5%. Monitore os valores da aposentadoria e do empréstimo consignado no site meu INSS. Lá você consegue saber a margem que está disponível, quanto ocupou, qual a parcela que você paga, quais os bancos que estão relacionados ao seu empréstimo consignado. Tudo você tem lá, tá? Na aba empréstimo consignado. Não contrate empréstimo por telefone. Tome muito cuidado com isso, pessoal. É possível? É possível, mas tome cuidado porque tem muito, muito golpe, principalmente contra aposentados e pensionistas via telefone. Nunca dê seu CPF nem o número do cartão do INSS para quem quer que seja. Leia com atenção cada documento antes de assinar. E se algum dinheiro não esperado aparecer na sua conta, veja a origem dele, ou seja, quem mandou, e entre em contato com a instituição financeira para devolver este valor recebido, caso não seja seu. O INSS não entra em contato por meio de mensagens de telefone ou aplicativos, como WhatsApp, ligação ou e-mails para oferecer serviço de empréstimo consignado. Presta atenção, pessoal. O INSS não mexe com empréstimo consignado, tá? São as financeiras que mexem. Então, quando a pessoa fala que o INSS está disponibilizando para você, é mentira. É o banco que está disponibilizando. Eles utilizam o nome INSS para tentar te ludibriar e te enganar. O INSS também não envia motoboys para a casa dos beneficiários para assinar algum documento. Não devem ser passados, em nenhuma hipótese, dados como senhas e dados bancários. As cláusulas desses acordos feitos entre o INSS e as instituições financeiras prevêem que cabe aos bancos a adoção de cuidados para evitar o vazamento de dados, consignações fraudulentas e também assédio comercial. Em caso de fraudes ou em que não reconheça o empréstimo, o segurado deve procurar imediatamente a instituição financeira e registrar também sua reclamação no portal do consumidor, que é o consumidor.gov.br, para fins de tratamento e exclusão de descontos. O próprio beneficiário pode solicitar o bloqueio de contratação de operações de crédito consignado por meio do meu INSS, site ou aplicativo, ou pela central telefônica 135, que funciona das 7h às 22h, de segunda a sábado. Então você pode bloquear o seu empréstimo, o seu benefício, para que ninguém consiga pegar empréstimo, inclusive você. Caso você necessite, você vai solicitar o desbloqueio ali mediante senha e após um período você vai ter essa liberação. O atendimento desse serviço será realizado à distância, não sendo necessário o comparecimento presencial nas unidades do INSS. O segurado que se sentir ameaçado pode registrar reclamação na ouvidoria e um boletim de ocorrência na polícia. Então, pessoal, resumindo, tome cuidado com a aplicação da taxa agora que eles vão te oferecer no novo empréstimo. Então, tome muito cuidado com isso, porque eles vão aproveitar para aplicar essa nova taxa. Tomou cuidado com isso? Siga as recomendações, tanto do Banco Central, quanto do INSS, quanto ao que eu falei aqui, os perigos na contratação da margem de 5%. Então, quero saber sua opinião, se você ainda não deixou, se você é a favor ou contra, e se você vai utilizar essa concessão da margem de 5%. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se não deixou aquele joinha, deixa aí agora para nos ajudar. Eu agradeço muito sua audiência. Um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri